Fala, viajando, viajando, e a galera, tá continuando Se der um banho aviãozinho vai cair, você vem devagarinho, só não faça de sacudir Se der um banho aviãozinho vai cair, você vem devagarinho, só não faça de sacudir Se der um banho aviãozinho vai cair, você vem devagarinho, só não faça de sacudir Se der um banho aviãozinho vai cair, você vem devagarinho, só não faça de sacudir Fala, viajando, eu tô em cima, viajando, e a galera, tá continuando Se der um banho aviãozinho vai cair, você vem devagarinho, só não faça de sacudir Se der um banho aviãozinho vai cair, você vem devagarinho, só não faça de sacudir Se der um banho aviãozinho vai cair, você vem devagarinho, só não faça de sacudir Que a carreira passa, que passa, que passa. Que a carreira monta, que passa, que passa. Não vai aけて, não vai, no acorde, não pode, no acorde. A que tá aí, a que tá aí. A que tá aí, aque tá aí. É um partido logo mesmo ó ... o É uma poitinha, é uma poitela, o povo voltou a fazer a noite inteira, e é uma poitinha, e é uma poitela, o povo voltou a fazer a noite inteira. É um movimento, o povo retira a noite inteira, e é uma poitela, o povo voltou a fazer a noite inteira, e é uma poitela, e é uma poitela, e é uma poitela. Vem me fragar, vem me brigar, vem me volar, vem me volar Todo mundo жив num bんと tava eu não gosto percentagem E ninguém me joga só de outra gente Muito efeito é quem o seu time dá a dedão É a tua família que eu não vou pasará Não é que aquela coisa que eu voujar PoisDEogra, ser свои claras, utilizam É a tua família que eu não vou pasar A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.